A secretária de saúde, Sueli Amorim, comentou o motivo da paralisação da obra. Bem, na verdade, aquela parte, a praça da estação, é uma praça que, não só a praça da estação, mas ali o IBC, pertence ao governo federal. Então, Caratinga tinha feito um acordo com o governo federal já em anos passados, e, na verdade, o município teria que arcar com uma espécie de uma parcela, teria que pagar uma parcela para a manutenção desse acordo, até a transferência definitiva deste bem para o município. Infelizmente, esta parcela não estava sendo paga nas gestões anteriores, e nós estávamos prestes a perder aquela área para o governo federal. Então, o prefeito retomou, conseguiu arcar com as despesas, pagar essa dívida, e retornando este convênio. Então, hoje, aquela área passa realmente, é ainda da federação, mas já está passando pelo processo de municipalização. Então, já já vai ser uma área municipal. Bem, como a obra do governo federal é uma obra orçada em cerca de R$ 56 mil, é necessário fazer o processo licitatório. Tudo na prefeitura, acima de R$ 7.999, você tem que fazer licitação. Então, são convidadas várias empresas, é lançado uma edital, e várias empresas se apresentam para poder executar a obra. Então, a primeira empresa que ganhou a obra, iniciou, nós já tivemos, infelizmente, já teve um início um pouco conturbado devido a essa dívida. Pagamos a dívida, aí a primeira empresa que ganhou, começou e desistiu da obra. A segunda empresa, viu a obra, não, não quero. Aí, nós tivemos que optar, pedir a terceira empresa que assumisse a obra. E todo esse processo, ele é um pouco demorado. Segundo ainda a Sueli, a prefeitura pretende utilizar o espaço para outros projetos, voltados para a saúde e bem-estar da população. Na verdade, a prefeitura tem um grande projeto para que era a área, vai se tornar um espaço de esporte, lazer e cultura. Então, o prefeito tem a intenção de construir ali próximo quadras esportivas, fazer um local agradável para a população de Caratim, porque a gente precisa. Caratim, infelizmente, é muito pobre de praças, né? Por a nossa cidade ser muito acidentada, isso dificulta a colocação de praças. Então, ali é um local que vem se tornando, que a população de Caratim como um todo utiliza a Avenida Dário Grossa. Então, vai ser ali próximo, né, para a estação, um local onde nós todos possamos utilizar para a prática de atividade física e também para o lazer. Após um mês de paralisação, a prefeitura retoma com as obras da construção da academia, aqui na Praça da Estação. Segundo informações da Secretaria de Saúde, a obra será entregue ainda este ano para a comunidade e contará com profissionais qualificados e equipamentos de primeira. Olha, o espaço da academia de saúde, né, Caratinga ganha muito com ele, pois os nossos pacientes vão ter um espaço que realmente eles podem, né, praticar atividade física, né, e ter um espaço adequado, com equipamentos adequados e principalmente com profissionais acompanhando. A gente tem em Caratinga a equipe, né, do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde que eles vêm desenvolvendo um belo trabalho, né, em todos os PSFs. Cada PSF tem seu grupo já, né, são grupos geralmente de pessoas idosas, sedentárias, né, que buscam esses grupos para ter uma melhor qualidade de vida. Então, a prefeitura está investindo num espaço para esses pacientes, né, onde que eles vão poder, né, realizar as suas atividades. E, consequentemente, né, com isso a gente vai ganhar, né, pacientes com mais saúde, né, uma cidade com mais qualidade de vida, né, e com isso a gente consegue trabalhar, né, com o objetivo da prefeitura, né, que é promover, né, e prevenir as doenças dos nossos pacientes.